Música 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 In space What the hell is that Oh, that's the intelligents O que é você? O que é você? É um pão. Os são pão. O que é isso? Ah! Eu esqueci que eu estava sendo chased. É só um dia de deathmatch. Isso took eles 8 anos para ter deathmatch. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, isso é como você... Isso é incrível. Oh, isso é um inimigo. Eu não tenho que fazer isso certo. O que é isso? Não, não. Eu não tenho que fazer isso. O que é isso? Eu não tenho que fazer isso. E... E... Arena Mode. F***! How does that guy keep crits? We're capping the points. We're getting capping... No. Hey, Medic. No. I feel overpowered. Did you- Wow! Spooky, spooky, spooky. And, what? I- Dude, I wanna join them. How would you have health already? There's the- Do things. Hat man. You have hats. You have money. You can win us the game. Go and do that, please. Oh, I'm sorry. You may have been friendly. And I'm dead. Oh, I'm sorry. I'm sorry. It's like fish in a barrel. No. Go away. F***ing God. Space. 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 Alarm. Erroberonwanderer. Control pump. Oh! It hurts me. You just leave... this place. Tsk. 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 F***ing God! It worked! Kinda. Shit! That's like way too many more people than I thought it would be people. I guess I live here now. Sanitator! Come on. Asses. God damn it you f***s. Woah f***. Damn it. Where did you, did you just fall from the heavens and kill me? Are you farting a bubble? Someone shoots a thing at me. At me, not you. What? Is he dead yet? No he's not. F***ing God damn it. I'm getting you. I am done, goodbye. Lightning? I don't... I am amist, okay. I think something you should have died. I'm standing up. A CIDADE NO BRASIL